E aí pessoal, tudo bom? Você que gosta de carro antigo, que quer rever algumas relíquias ou mesmo ficar babando olha só o que eu encontrei aqui nessa garagem deixa eu dar uma acelerada para poder mostrar um pouco do que tem aqui é o carro arretado mostrando Cadete GSI tem Golf, tem Fusca aqui ó, última série tudo isso aqui é para vender, isso aqui é na garagem do Seuzito em Gravatar se por acaso você curte carro antigo ou mesmo quer rever aqui alguns clássicos do passado olha só isso aqui eu estou acelerando mesmo, por isso que a câmera está um pouco tremida aí ó, para poder mostrar para vocês ou pelo menos tentar mostrar boa parte aí ó desses carros antigos, se você por acaso quiser ver mais é só ir nas páginas do carro arretado, vocês vão encontrar lá todos os detalhes, vários vídeos mostrando para vocês várias relíquias e antiguidades aí no mundo dos carros antigos aproveita, curte mais aqui um pouquinho ó, se quiser saber mais é só falar comigo que eu te conto tudo, valeu tchau 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 tchau